Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje da entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em Boa Vista. Além da capital de Roraima, outras sete cidades vão ter entregas simultâneas de chaves de unidades do programa. A presidenta Dilma vai acompanhar lá de Boa Vista por um telão os eventos desses outros municípios. E quem está lá em Boa Vista é a Luana Karen, nossa repórter, que tem mais informações. Luana, está me ouvindo? Temos retorno? Luana, bom dia para você. Estou sabendo que aí é mais cedo, né? Boa tarde para nós, bom dia para você. É isso mesmo, Isa. Boa tarde para vocês aí em Brasília. Aqui é mais cedo sim, é manhã ainda em Boa Vista. São exatamente 3 para as 11 da manhã. Portanto, o estado de Roraima tem duas horas a menos em relação ao horário de Brasília. E eu tenho também mais duas curiosidades em relação à Boa Vista, que é a capital estadual mais distante de Brasília. E também a única capital de estado brasileiro totalmente posicionada no hemisfério norte. São duas curiosidades aí de Roraima. E já está tudo pronto aqui para a entrega das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff já pousou aqui no aeroporto de Boa Vista e já está percorrendo o trajeto a carro do aeroporto aqui para a cidade satélite, que é o bairro de Boa Vista, onde estão essas unidades residenciais. São mais de 180 prédios, para ser exata, são 187 prédios. Cada prédio tem 16 apartamentos, totalizando aí 2.992 apartamentos, unidades habitacionais, que a presidenta Dilma Rousseff vai entregar hoje aqui para cerca de 10 mil moradores de Roraima. Esse conjunto habitacional vai receber aí esses 10 mil moradores. Ele tem infraestrutura completa, rede de água, esgoto, iluminação, energia elétrica, pavimentação. Também tem drenagem para captar a água da chuva. E as pessoas que vão mudar para cá, elas são da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, elas recebem até R$ 1.600 por mês e vão pagar de prestação aqui pelo imóvel, Isa, entre R$ 25 e R$ 80 por mês. Além de Boa Vista, como você disse aí na sua introdução, venta bastante aqui em Boa Vista nesse momento, a presidenta Dilma também vai entregar unidades habitacionais em outros 7 municípios de 5 estados do país. Totalizando aí hoje, só nesta quarta-feira, mais de 10.900 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Cerca de 44 mil pessoas vão ser contempladas com a entrega das chaves da casa própria. E o investimento total do governo federal em todos esses oito empreendimentos ultrapassa os R$ 590 milhões. A gente continua por aqui, a qualquer instante a presidenta Dilma Rousseff vai chegar, vai entregar esse apartamento aqui para uma das famílias que já está mobiliado para uma das famílias contempladas aqui no Vila Jardim. A gente acompanha tudo e, claro, mostra para vocês. Voltamos para o estúdio aí com você, Isa. Tá certo, Luana. Obrigada pelas informações ao vivo. E a repórter Luana Kari visitou uma das famílias que vai receber as chaves da casa própria nesta quarta-feira. Ela conheceu as instalações do novo residencial e os detalhes você acompanha na reportagem. Nesta casa de três cômodos em Boa Vista, vivem Joyce, Denis e os dois filhos do casal. A vida do casal agora está prestes a mudar. Eles foram contemplados com um dos quase 3 mil imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, que vão ser entregues nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A gente já foi lá, já no dia que era para fazer o... Para olhar os apartamentos, a gente foi, olhou, minha esposa gostou muito, viu que tem uma área lá onde para as crianças brincar, tudo próximo aos prédios. Tem outra área para reunir os amigos, para fazer um churrasco. Então, está tudo de bom. Todas as pessoas amedem, né, o dia ter a casa própria, ter um lar, um lugar onde a gente vai poder abrir assim e falar, aqui é meu. Então, para isso, para mim e para a minha família, foi com muita alegria que a gente recebeu essa notícia e somos muito agradecidos por esse presente de Natal aí que a gente está ganhando. O residencial Vila Jardim recebeu 185 milhões e meio de reais em investimentos do governo federal. São 187 prédios com 2.992 apartamentos, todos com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com toda a infraestrutura necessária para a comunidade, como rede de água, esgoto, energia elétrica e pavimentação. Nesta aqui, que é a rua principal, também tem espaço para o ciclista andar com segurança. O Vila Jardim ainda conta com parquinho para as crianças, quadras de esportes, escola, creche e centro de convivência. Com a entrega do residencial, caiu para quase a metade o déficit habitacional em Roraima. Com essa entrega, nós chegaremos a mais de 6.600 unidades entregues. Esse é um outro detalhe interessante. O déficit habitacional urbano aqui no estado de Roraima, ele se situa em torno de 14 mil unidades. Com essa entrega, chegaremos a 6.600, dá quase 47% de atendimento do déficit habitacional aqui do estado. E se o Minha Casa Minha Vida é uma oportunidade para quem vive em casa alugada, imagina para quem sequer tem um teto. Esse é o caso do seu Sebastião, que morava nas ruas do Rio de Janeiro havia 20 anos e conseguiu dar os primeiros passos rumo à casa própria. Durante 20 anos, as ruas do Rio de Janeiro foram à casa de Sebastião. Eu fui para a rua porque teve uns problemas com a minha família. Mesmo sem lugar fixo para morar, sem documentos e ainda sofrendo com uma deficiência na perna, Sebastião nunca deixou de trabalhar. E eu fui conhecendo vários pessoas que trabalham na Central do Brasil. Assim, de caminhando de jornal, andando de bala, docida, batatinha, biscoito efo, pipoca. Em 2010, Patrícia, que trabalha em um centro municipal de atendimento a moradores de rua, conheceu Sebastião. Ele dormia embaixo das Marquises, nessa praça da zona norte da cidade. A partir do momento que a gente começou a fazer um investimento na atenção, no cuidado do Sebastião, ele começou a se aproximar de nós. Foi um trabalho processual, porque no começo ele não acreditava muito que a prefeitura pudesse fazer alguma coisa por ele enquanto política pública. A assistente social ajudou o morador de rua a tirar os documentos para poder ter acesso aos programas sociais do governo federal. Para ele foi um marco, porque ele achava que ele não era registrado, que ele não sabia de nada sobre ele. Aí a gente começou a tirar a certidão de nascimento. Assim que foi liberado a inclusão de pessoas em situação de rua no cadastro, nós fizemos a inclusão dele no cadastro. Em maio de 2015, Sebastião foi sorteado para receber um apartamento no residencial Míconos, no bairro de Santa Cruz. Aos 39 anos, ele tornou-se o primeiro ex-morador de rua a conquistar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. O residencial fica a 2,5 quilômetros de uma unidade de atendimento de saúde. E o condomínio conta com parquinho para crianças. Quadra de esportes, Sebastião vai pagar R$ 25,00 por mês. Hoje, ele trabalha como porteiro, tem carteira assinada e recebe um salário mínimo por mês. Agora só bola para frente, agora só pensamento, tranquilamente ir para o trabalho tranquilo e ajudar várias pessoas que precisam, que me ajudaram, que me trataram bem. Ter uma força, acreditar na palavra do Senhor e não desanimar e ter um pensamento bom. Bacana. E no começo de agosto, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Juazeiro, na Bahia, onde entregou 1.480 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter Leandro Alarcon nos conta como foi. Juazeiro, na Bahia, fica às margens do rio São Francisco, na divisa com o estado de Pernambuco, a 500 quilômetros da capital Salvador. Aqui vivem cerca de 150 mil pessoas, entre elas a família da Silvana, que está de mudança. Vão sair do aluguel para a casa própria. Aqui tem muita poeira. Aqui é horrível demais, o piso toda hora tem que ficar varrendo. E lá não. Arrumou a casa, fechou minha porta, adeus poeira. Também não tem água. Aí tem que acordar de madrugada para poder fazer as coisas. E é por isso que eles têm pressa. Depois de assinar o contrato de compra da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, Silvana não conseguiu esconder a ansiedade. Diogo, o marido, conta que se não fosse pelo programa, não teria condições de comprar uma casa. A pessoa saber que vai morar numa casa, que a gente não vai pagar aquele preço tão alto, a pessoa dorme mais tranquila, a pessoa bota a cabeça no travesseiro mais tranquila. A casa que a família da Silvana vai morar fica nesse residencial. O sistema elétrico recebe os últimos ajustes. As ruas estão pintadas e sinalizadas. E a casa pronta para receber os novos moradores. Os prédios variam de tamanho. Alguns possuem quatro, outros oito apartamentos. São quase 1.500 famílias que vão morar aqui no residencial Juazeiro 1. 45 delas em apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. E foi no ritmo do sertão que a presidenta Dilma Rousseff entregou as chaves da casa própria em Juazeiro e destacou que mais 4.200 casas estão sendo construídas na cidade. O total aqui que nós vamos entregar em Juazeiro dá 11 mil moradias. A gente vence desafios como vocês vencem os seus, com luta, otimismo e esperança. Mais de 9 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa. E segundo a presidenta, quem ainda não conseguiu ter acesso à moradia vai poder contar com a terceira etapa do programa. Nós estamos numa travessia e nessa travessia nós vamos fazer dar certo. O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação. O Minha Casa Minha Vida 3. E isso significa o quê? Mais 3 milhões de casas. Além das casas que nós já entregamos, daquelas que estão em construção. Qual é a boa notícia? É que aqueles ainda que não tiveram acesso à sua casa própria vão ter. E do Nordeste do país nós vamos para o Centro-Oeste. A nossa equipe de reportagem esteve em Valparaíso de Goiás, cidade distante 40 quilômetros de Brasília. E conheceu uma família que financiou o imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. O casal Ederson e Bianca se enquadram na faixa 2 do programa. Ederson tem um novo endereço. E diferentemente dos outros locais onde morou, essa casa novinha em folha em Valparaíso de Goiás pode ser considerada o verdadeiro lar dele e da família. O imóvel foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. E agora, com orgulho, ele apresenta todos os cômodos aos visitantes. Bom, aqui é o quarto dos meninos, né? Um quarto só para eles, tudo o que eles queriam, um quarto só para eles. Cama diferente. Antes ele dormia na mesma cama. Os filhos, Caio, de 5 anos, e Hélio Rian, de 8, que sempre dividiram a mesma cama, agora, no quarto decorado, tem mais espaço para brincar, assistir TV e até aprender música. Desde que se mudaram de casa, o clima é de lua de mel entre Ederson e a esposa Bianca, que vivem juntos há 10 anos. É que o novo teto parece ter aproximado ainda mais o casal. A dona de casa acha que é por se sentir protegida e segura dentro da casa própria. Sentir esse prazer de dar um teto, sentir que eles podem crescer tranquilos, né? Que, assim, ter o prazer de ter um lá é uma satisfação muito grande. 3.500 reais do saldo do FGTS e do motorista serviram de entrada na aquisição do financiamento do imóvel. O restante foi financiado em 25 anos. E com o auxílio do governo federal, a prestação mensal que ele paga não ultrapassa os 640 reais. Além de eu estar pagando uma coisa que é minha, que futuramente é da minha família, minha, dos meus filhos, ainda tem essa economia ainda, que eu posso estar investindo nos meus filhos, que eu quero investir na educação. E os moradores que viviam em área de risco em Osasco, na Grande São Paulo, hoje moram em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. Uma parceria entre o governo federal e a prefeitura da cidade permitiu que 2.500 famílias ganhassem a casa própria. O residencial Flor de Lis, na zona sul de Osasco, região metropolitana de São Paulo, faz parte de um projeto de revitalização da cidade. Os moradores que hoje vivem no condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, antes moravam em áreas de risco às margens de um braço morto do rio Tietê. Quando chovia forte, eram afetados por alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. A dona de casa, Terezinha, lembra das dificuldades que passava com a família. Quando encheu o rio, eu via lá para dar dentro da nossa casa. E eu via a hora de cair. A casa da gente falou, não caiu por Deus mesmo. Pedi muita coisa ali. Para resolver esses problemas, uma parceria do governo federal, por meio da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, com a Prefeitura de Osasco, permitiu que fossem desenvolvidos projetos de urbanização na região. É uma obra que não contempla apenas essa questão das enchentes. Ela contempla essa questão das enchentes. É uma canalização que ela prevê para 100 anos. Que foi analisada para 100 anos, junto ao DAE. E essa obra, fora isso, ainda tem todas as novas avenidas, corredores de ônibus, construção de moradias, infraestrutura como água, esgoto, iluminação pública, regularização fundiária de toda essa região, enfim. É um projeto completo com equipamentos sociais, postos de saúde, OBS, escolas, enfim. É uma nova forma de ver o bairro. Os moradores da região onde acontece a primeira etapa dos trabalhos foram remanejados das áreas de risco e contemplados com novas moradias. Nesse caso, os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida foram destinados às pessoas que tiveram que ser realocadas por conta das obras. 300 famílias foram beneficiadas com esse empreendimento. Elas trocaram moradias em áreas de risco, nos bairros Rochidale e Jardim Santa Rita, em Osasco, por apartamentos de dois quartos nesse condomínio, que tem infraestrutura completa. Além de saneamento básico, água e luz, o condomínio tem segurança, áreas de lazer e oferece acessibilidade. Os beneficiados não tiveram que pagar pelas moradias. O Renato, de 28 anos, foi um dos primeiros a mudar para o local com a mãe há cerca de cinco meses. Ele conta o que mudou na vida da família. A gente tem quadra de futebol para as crianças. As crianças brincam tranquilo, tem porteiro, tem zelador, tem câmeras. A infraestrutura mudou muito. A qualidade de vida é bem melhor. Para a Joana, a casa nova deu mais qualidade de vida para a família. Ficou melhor, é sossegado, tem segurança. As pessoas que entram é identificado. Estou satisfeita. Agora vamos direto a Boa Vista, onde a presidenta Dilma Rousseff vai entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A gente acompanha aí a chegada da presidenta Dilma Rousseff ao residencial, cumprimentando moradores, chegando ao lado de autoridades, representantes da Caixa Econômica Federal para entregar essas moradias do Minha Casa Minha Vida lá em Boa Vista. E olha, mais de 43.800 pessoas vão ser beneficiadas pelo programa nesta quarta-feira. Isso porque não é só Boa Vista que vai receber essa entrega de casas, não. O programa está entregando 10.962 moradias nos municípios de Rio Largo, no Alagoas, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Caxias, no Maranhão, Capitão Poço, no Pará, Itupiranga, no Pará, Tomé Assu, no Pará também, São Gonçalo, no Rio de Janeiro e a capital de Roraima, Boa Vista, que é a que a gente está acompanhando agora, que está recebendo a presença, está recebendo a visita da presidenta Dilma Rousseff, que vai participar da entrega. Nós vemos que a presidenta está visitando uma das unidades decoradas do programa, nesse residencial, ali ao lado dos moradores. Provavelmente os moradores estão recebendo a casa, tirando fotos e tal. E a presidenta gosta de conferir para ver se está tudo certo no local, se tudo está certinho, os azulejos, toda a disposição da casa, todo o acabamento da casa está certinho para a entrega dos residenciais aos novos moradores. E olha, esses empreendimentos que estão sendo entregues hoje, não só em Boa Vista, mas nesses outros municípios que eu falei agora, são destinados a famílias com renda de até R$ 1.600 por mês. A gente está vendo aí uma unidade decorada. Lógico, a gente entrega, na verdade, o programa do governo federal entrega essas unidades sem nada, mas a gente tem essas unidades decoradas justamente para mostrar como é que fica a disposição da casa. Agora uma imagem aérea do condomínio que vai ser entregue daqui a pouco. E olha só, novamente, a imagem da unidade decorada. A gente vê a cozinha com geladeira, fogão e tudo mais. E também, a gente já viu agora há pouco o quarto, uma área de serviço para colocar, enfim, máquina de lavar. E lógico que esses condomínios também tem área de lazer, tem parquinho, tem uma infraestrutura para a família ficar mais tranquila, deixar os filhos brincarem também. E na proximidade também de escolas, de unidades de saúde. E olha, relembrando, esses empreendimentos que estão sendo entregues hoje, contratados pela Caixa Econômica Federal, são destinados a famílias que recebem, no máximo, R$ 1.600,00 de renda, isso por mês. É a faixa 1 do programa. O investimento total nessas casas todas, que estão sendo entregues hoje, totalizam R$ 592.9100.000,00. Estamos vendo imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, visitando uma das moradias do programa Minha Casa Minha Vida, do residencial, que será entregue logo mais lá na capital de Roraima, em Boa Vista. Imagens aéreas do condomínio. E nós lembramos que o programa Minha Casa Minha Vida tem várias faixas de renda. A gente viu agora há pouco uma reportagem mostrando a faixa 2 do programa, que as pessoas financiam por um tempo maior pela Caixa Econômica e pagam uma prestação mais barata. Mas essa que a gente está vendo hoje é a faixa 1, essa entrega desse residencial hoje é a faixa 1 do programa, para pessoas que recebem até R$ 1.600,00 por mês. A família toda, a renda familiar, tem que ser de no máximo R$ 1.600,00 por mês. E a prestação fica em torno de R$ 25,00, a prestação pelo imóvel próprio do Minha Casa Minha Vida. Em Rio Largo, outra cidade que vai receber entregas hoje do programa Minha Casa Minha Vida, serão entregues 1.461 unidades de um residencial, o Residencial Barnabé Oiticica, e 1.751 unidades do Residencial Prefeito Antônio Lins de Souza. Em Luiz Eduardo Magalhães, serão entregues 600 unidades do Residencial Vista Alegre, e em Caxias, serão entregues 1.000 unidades do Residencial Vila Paraíso, pela Caixa Econômica Federal. Além disso, 1.000 unidades vão ser entregues pelo Banco do Brasil, lá também, na mesma cidade. Em Capitão Poço, 650 unidades do Residencial Jardim Goiânia, e em Tupiranga, 626 unidades do Residencial Cidade Nova. Todas as unidades são divididas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha. Nós estamos vendo a Presidenta Dilma Rousseff, ela já está saindo ali, está próxima da unidade que ela visitou, do Minha Casa Minha Vida, e daqui a pouquinho a gente vai ter a entrega oficial desses residenciais em Boa Vista, em Roraima. Então, voltando, todas as unidades são divididas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Além disso, atendendo às exigências do programa Minha Casa Minha Vida, os empreendimentos são equipados com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica. Estamos vendo aí a Presidenta Dilma Rousseff, que acabou de chegar à capital de Roraima, em Boa Vista, onde ela vai participar da entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 43 mil e 800 pessoas vão ser beneficiadas hoje, isso porque não é só a Boa Vista que vai receber essas moradias. Outros municípios também vão receber, são municípios em Alagoas, na Bahia, no Maranhão, no Pará, no Rio de Janeiro, e aí em Roraima, onde a gente está vendo a Presidenta Dilma Rousseff, na capital, Boa Vista. Cumprimentando moradores, cumprimentando os moradores de Roraima, em Boa Vista, que vão participar dessa entrega, e logo mais, ela participa da entrega oficial. E essa entrega vai ser simultânea, em vários municípios. São 10.962 moradias no total. Os municípios são Rio Largo, no Alagoas, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Caxias, no Maranhão, Capitão Poço, no Pará, Itupiranga, também no Pará, Tomé Assu, uma terceira cidade do Pará, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e Boa Vista, em Roraima. Os empreendimentos são contratados pela Caixa Econômica Federal e são destinados a famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 por mês. O investimento total nessas unidades, em todas as cidades que eu mencionei, é de R$ 592,00, ultrapassa R$ 592,00, milhões de reais. Nós vamos transmitir instantes a entrega da casa, das casas, das moradias em Boa Vista, capital de Roraima. Você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV NBR. Lembrando que todas as unidades, todas as moradias que vão ser entregues hoje são divididas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço com piso cerâmico em todos os ambientes. Além disso, atendendo às exigências do programa Minha Casa Minha Vida, há infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica. A gente viu também que tem, pelas imagens, tem parquinho também, uma área de lazer para os moradores desse residencial. Lembrando que em Alagoas, em Rio Largo, o residencial que será entregue é o Barnabé Oiticica. Ele é composto de 1.461 casas com área privativa de 41 metros quadrados e investimento total de 89 milhões de reais. As unidades estão avaliadas em cerca de 61 mil reais. Lembrando que os moradores pagam em média 25 reais por mês pelas unidades do programa Minha Casa Minha Vida. O residencial prefeito Antônio Lins de Souza também vai ser entregue em Rio Largo, no Alagoas, composto de 1.751 casas com área privativa de 40 metros quadrados e investimento total de 106 milhões de reais. Nós vimos ali a presidenta Dilma Rousseff tirou foto com os moradores e daqui a pouco já está seguindo para o local da cerimônia, de entrega oficial dessas casas do Minha Casa Minha Vida. Geralmente ela recebe algumas pessoas no palco e entrega ela mesma algumas chaves para representar todos os outros moradores que estão recebendo as chaves hoje, não só de Boa Vista, mas também desses outros municípios em Alagoas, no Rio de Janeiro, nesses outros estados onde há também entregas de moradias do programa Minha Casa Minha Vida hoje. Nós vamos ver agora uma outra reportagem para mostrar que quem geralmente tem a titularidade da casa são as mulheres, são as principais responsáveis pelos contratos do programa Minha Casa Minha Vida. Uma conquista que mudou a vida de muitas mães de família. Vamos ver. Dona Genesi tem 77 anos de idade e viu muita coisa mudar ao longo da vida. Eu vim conhecer Pão aqui no Rio de Janeiro já com 8 para 9 anos porque a gente não tinha, morava no interior de Campos e aí eu vim. Aí com 10 anos eu comecei a trabalhar fora para ajudar minha mãe a criar meus irmãos. Aí casei com 14, fui mãe, sempre lutando, né? Ela morou por mais de 30 anos em uma área considerada de risco na beira de um rio em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. A filha caçula, Maria Cristina, também morou com os filhos no mesmo lugar. Perdi muitas coisas, perdi móveis, muitos bens lá, comprava e perdia. Aí, como foi um belo dia, em 2010, deu aquela enchente que acabou com tudo no Catarina. Aí entrou lá, conseguiu, não conseguiu, manchou nada. Aí foi quando eu resolvi entrar no plano Minha Casa Minha Vida. E as duas conseguiram o benefício. Uma casa para cada uma e no mesmo residencial, o Vista Alegre 1, em São Gonçalo. Agora eu tenho meu apartamento, eu tenho minha vida, não preciso ficar me incomodando, perder minha noite de sono. Se chover, eu não conseguia dormir, porque tinha que ficar vigiando o rio. Hoje em dia, eu não preciso mais disso. Se choveu, se não choveu, eu estou dormindo, estou sossegada. O apartamento de Maria Cristina tem 45 metros quadrados. Além do marido, moram também na casa a filha e duas netas de Maria Cristina. Já a dona Genesi vive apenas com o neto e para ela, poder ter a própria casa é uma evolução para as mulheres. Houve assim um movimento rápido no Brasil, né? Sobre a vida das mulheres, né? Porque a gente era escravizada pelo marido. Porque tinha que viver escravizada por causa de um lar. Agora não, agora a gente tem direito uma casa, viver dentro de um lar feito para as mulheres. Hoje nós temos mais de 80% dos contratos do programa tem como o seu principal beneficiário a mulher. A seleção dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida dá prioridade para as mulheres chefes de família, aquelas responsáveis pela maior parte do orçamento da casa. Outra medida é a lei de 2012 que determina, em caso de divórcio, a casa do programa deve ficar com a mulher. A única exceção é quando a guarda dos filhos está exclusivamente com o pai. Rita de Cássia cria sozinha filhos e há oito meses foi morar no residencial Zequete do Minha Casa Minha Vida que fica no centro do Rio de Janeiro. Ao se inscrever no programa teve prioridade por ser chefe de família. Foi muito legal dar essa oportunidade para a gente que é mãe solteira porque a gente já sofre tanto porque a gente tem filha abandonada pelo marido sustenta a casa sozinha vira mãe e pai. Então foi legal essa oportunidade que eles deram. Estou muito feliz. E não é só para as mulheres adultas que uma casa segura faz diferença. As gêmeas Cailane e Rayane têm pela primeira vez uma área de lazer tranquila para brincar. O que você faz aqui que você não fazia na sua casa antiga? Andar de esquete em casa que não podia andar de bicicleta e agora aqui pode andar mudou tudo tudo na minha vida. Evoluiu muito o Brasil dos tempos para cá evoluiu muito eu nunca esperava isso eu queria que a minha mãe estivesse vivo nesse momento para ela participar também da minha felicidade. Agora a casa é da mulher e dos filhos.